Música Galera, hoje estou aqui na Cell Shop, uma loja sensacional aqui no Paraguai que vende de tudo, tudo Música E nós iremos mostrar um pouquinho pra você do que tem aqui, é sensacional Porém, temos um desafio dos 19 tons de pinga E é o que? Iremos jogar Marvel vs. Capcom Infinity e a cada round perdido vamos tomar o que? Música Vamos começar com quem? Com meu amigo Marcelo Eu sou o Ryu, você é o Capitão América Eu sou no Capitão América, acorda até o copo Já tomou um especial Já tomou um Não é round, matou o cara, toma O cara não faz roupa Troca de cara, ó Matei o cara, espero, espero, para, vai Ficar dando combo Maru, beleza Ó mais uma Que demência, cara E agora vamos conhecer aqui na Cell Shop A área de pesca, câmbio e arranitura Vitorinox, lógico É original, não é com as porcaria que você compra nos lugares aí, entendeu? Mais um presente que eu ganhei aqui na Cell Shop Mano, chama de abo Parece o bumerangue do Batman Se você gosta de facas para churrasco E se você quer seu sexta-feira 13 É do Facão do Jason Área de pesca Se você é pescador, meu amigo Porque olha o que tem de coisa, velho Ó, que acampamento Olha o que temos aqui Para chumbinho E airsoft Isso aqui é de dois de chessões, mano Isso aqui é batatudo Ó, agora vamos para o desafio com a de chumbinho Quem perder vai ter que virar uma dose de do que? Me sinto, Moisés O que é? Misturemos o que a gente vai fazer Marcelo Moisés Calma, calma Tem direito ao tiro Você do Michel também Deixa eu ensinar como é que faz Errou Além de eu perder Esse lazarento aqui, ó Ganhou Ganhou, ainda me pôs mais uma brincadeira De tomar um tiro de airsoft no pelo No pelo Deu no braço No Para, meu Deus Para, meu Deus Nossa, o cara dói demais, velho Bem, perdi Eu tenho que tomar quantas? Tenho que tomar três Vamos tomar os dois juntos E é lógico que não tem só Fireball Tem vinhos aqui do mundo inteiro Tem de tudo aqui Essa aqui é o champan da casa Essa é a marca nossa Nicolás 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 Oh, yeah Tem cara de chocolate, meu amigo Todo chocolate do mundo inteiro Anda, Pingos Quem tomou três Fireball seguido Dá aquela larica desgraçada É Pingos Tá dentro, meu amigo E vai que vai Os caras tem um bar aqui dentro Um bar completo Mostra o bar, Moisés Brinde ao Rodrigo Se lascou, meu irmão, perdi, ladrão Se não Tomou drinks Agora eu vou jogar com o Darwin E aproveitando que a gente já tá aqui na parte de videogames Olha o que tem na Cell Shop pra videogame Tem tudo quanto é jogo Tudo quanto é console Tudo quanto é acessório É sensacional Mas não tô nem aí Eu quero jogar e beber Vamo aí Escura Olha, tá porra Toma um cachorro Toma um cachorro Toma um cachorro Manda um especial E pegou Lazaretto Ai, senhor É um É um Que eu dei Agora não era Ricardo, era pra isso Mas agora tomou Agora Acertou E pegou Por favor Fireball Mais um Estamos aqui No setor de brinquedos da Cell Shop Pra você Com adetudo E a primeira coisa que eu vi aqui Que a gente adora é o que? Olha Os Pops Todos os Pops do planeta Você encontra aqui Olha E já que eu já tô aqui Eu já vou pegar uns pra mim Quando eu tenho Lembrando que você paga 3 vezes mais barato Que em qualquer outra loja aí do Brasil E você pode comprar online Lego, Star Wars E outros Legos Você tem quintal? Tem criança em casa? Tem os Kidplay completos aqui pra você Pra menina Também tem bonecas De todas as cores Todos os camões Claro que tem Barbie Tem aqui pra criança menor também Educacional Temos também Quebra-cabeça Miniaturas E carrinhos E agora Eu vou aproveitar E vou andar Com a rodinha do capeta Que negócio Bem É uma brincadeira muito legal Muito seguro Muito divertido Pode colocar pra sua família Melhor não continuar Já quebrei já Estamos aqui agora com a Jasmine E ela nunca jogou E o pessoal colocou pra jogar comigo Pra ser justo Eu vou jogar assim Então Ela vai jogar com o Homem de Fé O Ryu Vai jogar com a Shurik Com a Morgan Nem sei o nome dela Embaixo Ah, a Prontenteira Não Peraí, eu tô ajudando Não 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 Para 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 Cá Cá Ó, pause, pause Mandou um prontanqueiro Estamos aqui agora Na área de informática Da Cell Shop E olha o que você encontra Além dessa merda aqui Olha a quantidade De notebooks Monitores Placas gráficas Aqui O que você tá querendo Pro seu computador Pra dar aquele Aquela turbinada Também tem Esqueci o nome disso Como é, produção? Projetor Projetor Olha esses gabinetes Que coisa mais linda do mundo, meu irmão Ó, acessórios Headphone Mouse Putsa, 40 mil no Brasil Aqui tá 1180 dólares É um absurdo de desconto, meu amigo Televisores E Sons Mano Olha o meu tamanho Olha o tamanho do som Câmeras Nikon E Canon Lentes Que é GoPro Rira ou seja Ah, gosta de Apple Olha esse espaço Espaço da Apple É uma loja Credenciada pela Apple Entendeu? Você falou que era um drone Você não achou? Acho que aqui você vai achar Da GoPro Olha os drones do Star Wars Satanás Os speakers Olha só o que tem de celular por aqui, meu amigo E aqui a marca de celular Blue Uma marca americana Mas que ninguém sabe Que o drone é brasileiro Todos os modelos Você pode imaginar Inclusive esse O mais recente modelo Que eu esqueci a merda do nome Blue Vivo X Que é um celular sensacional Ele tem quatro câmeras Duas frontais E duas traseiras Vamos Tem mais Agora estamos com o meu amigo Michel Eu sei que você é bom Então eu vou apelar Pegando Rio Homem de fé Homem de fé Amém, seu filho da p*** Rio vs Hulk Começou o palco Previsto que ia fazer o vídeo Ficando pra cá Para o homem do pé É muito burro, cara Tava num pelo Um pelo Para o homem dele E tocar Nem desceu ainda, calma Raduque, raduque, raduque Não Jôni Hulker, mano Eu não quero mais Não sei mais Eu gosto tanto assim Da Cell Shop Não fala comigo agora Eu tô convidado, mano Pessoal, essa foi minha visita aqui na Cell Shop E se você quiser conhecer mais Tem um site aqui, ó Aqui, aqui, aqui Eu agora vou pro meu hotel Se eu conseguir chegar até lá Eu fico está borrado Ferindo o coração A cachaça já se apoderou de ti Escuta, meu irmão Porque bebe tanto assim Beba um copo e deixe outro para mim Aqui, aqui, aqui E eu vou pro meu hotel Se eu conseguir chegar até lá Eu А cai, aqui, aqui Vamos lá Você pode trabalhar